A minha felicidade é muito grande de estar voltando a essa casa, realmente por alguns motivos. O primeiro deles é pela estrutura que o Ceará apresenta, pela forma que essa diretoria vem conduzindo o clube, três ou quatro anos aí, reestruturando, de modo geral, e hoje o Ceará é sinônimo de exemplo, como um clube no Brasil todo, um fator principal que me fez aceitar esse desafio novamente. E o segundo, porque eu acredito muito no grupo de atletas que o Ceará tem. Em cima disso, a gente trocou uma situação que estável, mesmo sendo a equipe da segunda divisão da Série B, como é o Barueri, por vir para cá. Lá nós tínhamos tranquilidade, estávamos dentro de casa, mas esses motivos que eu citei principalmente foram o que me fizeram. A gente vem com bastante força, com bastante determinação, que é a principal, sabendo também da responsabilidade que nós vamos ter. O momento é muito delicado dentro da tabela, dentro da tabla de classificação, mas com essa confiança que a gente tem, realmente no grupo do Ceará, a gente espera já num curto espaço de tempo que essa equipe consiga reagir bem, que melhore o seu funcionamento e comece a sonhar com patamares melhores do que esse que está no momento. Bom, a primeira providência, realmente já foi feita hoje, nós temos a quinta-feira e a sexta para trabalharmos a parte de tática, a parte de posicionamento e principalmente o emocional da equipe, é normal que uma equipe que vem algumas partidas já sem vencer e caindo um pouco na tabela, que a instabilidade emocional do grupo, ela fica perturbada. Então esse trabalho nós vamos fazer e uma das medidas, além do trabalho, além do treinamento, certo? Nós vamos permanecer em São Paulo, vamos na quinta e voltamos só na outra sexta. porque temos o jogo de São Paulo e o jogo do Palmeiras na quinta e esse período, além do descanso, de vitais, essa volta, essa saída, esse traslado, que não é fácil, todos nós sabemos, para Fortaleza, Fortaleza-São Paulo, para nós temos uma integração maior com os jogadores, nós temos uma sintonia maior, conhecemos melhor aqueles jogadores que nós não conhecemos e retomarmos outra vez aquele sinônimo de família, que sempre foi realmente um ponto forte do grupo do Ceará. Desde 2010, desde 2009, quando o PC assumiu na segunda divisão, levou para a primeira, ano passado, quando começou com o Renê, depois o PC voltou e eu vim e terminou brilhantemente com o Dimas, dirigindo até o final, esse espírito, ele era sempre conjugado, ou seja, entre comissão técnica, entre jogadores, entre corpo diretivo e acho que talvez o maior resgate é esse. Sabemos que esse grupo foi muito mudado, foi enxertado com novos valores, jogadores que vieram de fora, então acho que o maior desafio nesse momento, além da parte tática, técnica, que a gente, né, a gente agrupar bem essa rapaziada, né, e levar todos com o mesmo pensamento. Já sentimos em casa, aqui é a minha casa, foi minha casa e hoje é a minha casa novamente, me sinto à vontade, mesmo quando estava fora, sempre mantive realmente um grau, né, um grau de relacionamento muito grande com os jogadores, com os dirigentes, com o presidente, e isso é muito importante. Então, eu já vou para o banco também, não tem essa questão, né, eu não tenho muito esse problema de, ah, vou poupar porque é jogo com o São Paulo no Morumbi, é jogo difícil, não, eu sou treinador, eu conheço boa parte do Enem, conheço o time, nesses três dias nós vamos tentar aprimorar o máximo dentro daquilo que já é feito, né, que a equipe já tem, feita pelo Mancini, é, para irmos, para buscar resultado, o Ceará tem, tem uma boa equipe, tem bons jogadores, equipe campeã estadual, uma equipe que chegou a semifinais da Copa do Brasil, não pode ter desaprendido tanto de jogar assim, então essa é a perspectiva, esse é o objetivo lá.